Agora a gente fala do defeso. Nesse período de reprodução dos peixes, a venda e a comercialização de muitas espécies fica limitada. Nas feiras, os consumidores têm aproveitado esses últimos dias que estão em oferta de pescados. Os feirantes chamam os consumidores para aproveitar as ofertas antes do defeso. E na Manaus Moderna, a feira está assim, lotada. Quem vem, leva muitos peixes. Nós vamos levar a Pirarucu, Tambaqui, Tucunaré, Jaraqui, Pacu. Vou comprar tambaqui, vou comprar esse peixe para levar para comer lá em Fortaleza. Agora no dia 15 de novembro vai entrar o defeso, o peixe já fica mais escasso, mais caro. O preço tripa, está vendendo 12 jaraqui por 20, agora no defeso vai ficar mais caro o peixe também. O defeso no Amazonas inclui o Pacu, Sardinha, Pirarucu, Tambaqui, Surubim, Caparari, Aruanã, Pirapitinga, Matrinchã e Mapará. E acontece entre 15 de novembro a 15 de março. Algumas espécies permanecem com a venda proibida por mais tempo. O Tambaqui, que é um dos peixes mais comercializados aqui na nossa região, está com a pesca proibida desde o dia 1º de outubro. E o defeso dessa espécie permanece até 31 de março do ano que vem. Já o Pirarucu, também peixe nobre da nossa região, tem a pesca proibida durante o ano inteiro. Essa espécie só pode ser comercializada se vier de área de manejo. Os peixes incluídos no defeso só podem ser comercializados com autorização. Quem pescou esse peixe antes do dia 15 de novembro pode declarar o estoque até no 2º dia útil, pode ser comercializado, que vem todo com a documentação acompanhando esse peixe, ou então de piscicultura regularizada. 66 mil pescadores no Amazonas devem receber o seguro defeso pago pelo INSS entre os meses de dezembro e março. As próprias colônias de pescadores, elas vão ser mais uma unidade de operacionalizar, para operacionalizar esse benefício. Ajuda a comprar gelo, ajuda a fazer rancho, ajuda a manter a família. Bom, né, que ninguém sai perdendo. Agora tem que garantir o peixe na mesa, né? Se você ainda não foi, olha, aproveita. E outras notícias do Amazonas você vai conferir agora no nosso Giro pelo Interior. Em Manacapuru, Railson Pereira da Silva, de 42 anos, o vulgo irmão, foi preso no bairro da Correnteza, suspeito por tráfico de drogas. Na casa dele, a princípio, a polícia encontrou uma balança de precisão e aproximadamente 110 quilos de oxi. Os policiais continuaram as buscas e encontraram mais drogas escondidas em paredes falsas da residência. O homem já tem passagem pela polícia por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Em Parintins, o aluno de uma escola da rede estadual de ensino postou uma foto onde ele segura uma arma de fogo dentro da sala de aula. A foto viralizou logo nas redes sociais e chamou a atenção da polícia. Seduc, Conselho Tutelar e Delegacia de Combate a Crimes contra Mulher, Criança e Adolescente foram mobilizados, mas só deverão se manifestar oficialmente nesta sexta-feira, após ouvirem os familiares do menor. O vice-prefeito de Jutaí, Genival Vieira Loyola, morreu na tarde desta quinta-feira no Hospital João Lúcio, em Manaus. Ele estava em coma e não resistiu a uma cirurgia. Segundo informações da representação do município, o vice-prefeito estava pilotando uma moto no domingo quando foi desviar de uma pessoa e perdeu o controle. Ele caiu batendo o rosto no muro. E a Prefeitura de Manaus inaugurou hoje duas novas etapas da Galeria dos Remédios no centro. Mais de 300 vendedores ganharam um novo local para trabalhar. Com a ampliação, quem antes trabalhava na beira da rua agora tem um local apropriado para vender as mercadorias. Sempre eu trabalhei na rua, pegando chuva, pegando sol, agora nós temos um local digno. Com as novas etapas, mais de 300 microempreendedores ganharam espaço apropriado para trabalhar. Agora, no total, são 509 lojas e 8.300 metros quadrados. Para trabalhar no local, os permissionários não precisarão pagar taxa alguma. Aqui é tudo de graça. Aqui não tem imposto nem taxa municipal. Além de lojas, a galeria também conta com uma agência dos Correios, um auditório com 120 lugares, restaurantes e um mirante com ótima vista para o Rio Negro. Mês passado, o governador do estado, Wilson Lima, anunciou a convocação de mais de 3 mil funcionários da SEDUC para o ano letivo de 2020. O problema é que esses servidores podem não conseguir exercer as atividades no próximo ano. Nesta quinta-feira, mais de 100 professores convocados compareceram na sede da Junta Médica do estado do Amazonas para entregar os documentos necessários, mas nem todos foram atendidos. São quase mais de 3.600 concursados querendo ter a posse para uma organização mal estruturada. Então, acho que o que a gente está pedindo mais peritos e celeridade nesse processo de expedição do laudo médico. Para eles, a maior dificuldade é a logística. Quase todos moram no interior do estado. Esta professora veio do município de Tabatinga, pediu um afastamento por alguns dias do atual emprego para vir a Manaus e entregar os exames médicos exigidos. Ela está morando de favor na casa de um familiar. No trabalho, lá na cidade de onde eu moro, eu saí e não cumpri com as minhas obrigações do final do bimestre. Então, assim fica bem difícil a situação. Segundo os professores, a SEDUC orienta que todos façam cadastro de atendimento pelo site, mas eles só conseguem vagas para depois da posse, que é no dia 19 deste mês. Queremos respeito! Queremos respeito! Queremos respeito! Queremos respeito! Aí a reivindicação, né? E hoje completa um ano da morte do personal trainer Dário Santos Guedes. A família permanece sem respostas e cobra na justiça as investigações do caso. Gabriela Moreno acompanha a missa de um ano do Dário ao vivo. Gabriela, boa noite. Exatamente, Alex. Vai começar daqui a pouco a missa de um ano da morte do personal trainer Dário Santos. Ele que foi morto aí na noite, no dia 7 de novembro, na rua Ipichuna. Ele teria saído do trabalho dele e foi seguido por dois homens em uma moto. E esses dois homens atiraram aí contra ele. E toda a família está aqui esperando resposta durante um ano, durante todo esse tempo. Nenhum não tem resposta sobre esse crime. Eu vou falar aqui com a irmã dele, que é a Luciana Guedes. Luciana, nenhum avanço nas investigações? Sim, nenhum avanço nas investigações, né? Hoje está completando um ano de falecimento. Nós não temos nenhuma resposta, né? Da polícia, nem da justiça, né? E a gente está querendo, é resposta. O que a gente quer é resposta do caso do meu irmão. Nós estamos reivindicando aqui porque a gente quer o culpado, o assassino que tirou a vida do meu irmão. Porque um ano nós vamos na delegacia, nós não temos resposta. O delegado não sabe informar nada pra gente. Então nós precisamos de ajuda. Eu quero justiça. Eu preciso da verdade. Porque já é um ano, um ano sem saber o que realmente aconteceu com o meu irmão, Dario. Tá certo. A gente vê aí, Alex, a família, né? Triste por essa situação. Até o momento não há resposta sobre esse crime. A polícia chegou a falar que acredita que o crime tem ocorrido por motivo passional. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela. Muito obrigado pelas informações. Só corrigindo, não é Dario, é Daril. E veja a seguir. Projetos de lei proíbe estabelecimentos de fornecer canudos plásticos aos clientes e prever multa de até mil reais. Agora são 18 horas e 35 minutos. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.